Na arquibancada, muita vibração Vale até trocar o programa do fim de semana só para incentivar o filho Estou aqui curtindo, estou até perdendo de ver o jogo do basquete, mas é importante incentivar o filhote E se fora da quadra sobra nervosismo Muito tensa, não vejo a hora de acabar, morro de medo dele se machucar, fico doida Muito tenso, mas é mais uma diversão da gente aqui Dentro, eles querem ver a rede balançar Estou preparado, acho que estou prevendo uns quatro para hoje Se tiver gol, tem dancinha, tem alguma coisa para fazer Antes do jogo, todo mundo se cumprimenta, aperta a mão Quando a bola rola, partem logo para cima do adversário Vibram com boas jogadas e defesas importantes E quando sai o gol, abraço e dancinha para comemorar E mais alegria A partir de esquenta, os garotos mostram raça O apoio da arquibancada não para E eles respondem com mais gols e dedicatória como gente grande Foi muito bom, eu fiz aquele gol, mas foi muito lindo Mandou para quem? Para a minha família Fim de jogo na nossa Liga Treloso é alívio para os pais Agora está aliviado, agora é só alegria Agora para a próxima, dia 18 Comemoração com os times E trabalho para os técnicos Colocar nos estudantes esse prazer pela atividade Esse prazer em vir, esse prazer em estar participando E estar num grande evento O importante então não é só vencer, é aprender Exatamente, o importante é saber competir E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti